Tiro de meta vai bater. Calma só perto. Índio. Oi, Léo. Oi. O que é isso? Rádio. Rádio. Quer rádio ouvir, né, Léo? Tô perguntando no outro sentido. E o outro? Ao sentido de onde veio isso? Entrei na rua. Um lixo, né? Sabia, Léo, que eu fui assaltado no Vila Men? Sei. Ele é muito parado nessas coisas. Olha, de cama é pior. De cama é que é ruim mesmo. Ele é parado de tudo. Eu falo. Léo, você tá dando fé que o mundo tá se movimentando, Léo? Você é muito parado. Eu não sou parada. Eu sou quente nessas coisas. Viu, Léo? É bom e eu gosto, viu? Tchau. 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 Tchau.